O TUNEL TUNEL E cobram tanto, tanto? Quantos não? Agora não sei Subindo Estamos indo ver Letreira de Hollywood Cansei E aqui Olha lá o observatório O observatório tem no GTA também O mapa do GTA na vida real Cansado A gente estacionou lá embaixo Ele tá subindo tudo Tem que subir um bom tanto Aqui pra gente Ir lá no local de observação Do Letreira E já vi o observatório também A vista daqui é bem alta Olha o Michael O cara tá imitando o Carlos BGT ali Não sei que linda a visão daqui Vamos Júlia Vamos que eu tô logo atrás Tira mão do parque Tira mão do parque Tira mão do parque Tira mão Tira mão os cachorros? você gosta de cachorros? vai sujar a mão é cheio de cocô de passarinho vamos? corre olha o que é isso isso é louco o carro todo foi morto e ela colocou no tiktok e o CEO de stanley disse obrigado por basicamente a free e incrível adverter no observatório? e eu vou comprar um novo carro o que? não só um e-cob ah lá ó finalmente achamos ele finalmente a gente entrou numa discussão aqui porque ninguém viu o letreiro ai ai cansei uh cansou a Julia? dá a mão Julia que lugar bonito você gostou daqui Julia? que? você gostou daqui? é bonito? sim muito lindo eu a agentsa eu te amo eu te amo cara ele como é? vem 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 o cê e o o Aqui tem os banheiros Pra quem vem visitar Aqui tem o ponto do observatório Vamos ali Nossa, que lindo aqui Olha lá o letreiro de Hollywood Achamos Olha lá o pessoal que está ali A esposa O cunhado E a outra sobrinha Oi Oi, Thaís Achou o letreiro? Cadê? Olha lá, que lindo Você viu o letreiro lá? Vai em cima Caraca, muito grande isso aqui Vamos continuar Vamos dar uma caminhada aqui O sol está quase sepondo Que bonito que está O observatório ali Grift Observatory Não sei se paga pra entrar lá Paga pra entrar nesse negócio? Não sei, eu nunca entrei Porque é verdade Eu sempre vim tiro só de vantar Porque todas as vezes que eu vejo que está fechado Olha que legal Chama todo mundo Não, é só entrar pelo lado ali Olha que legal lá dentro Ó, aqui também tem uma visão bonita, hein? Ó Corre Fica aí vocês três aqui, ó Aqui, tia Não vai Não vai A Júlia no primeiro Que ela é menor Você no segundo E eu no outro Não vai Não, Thaís Desce um você É pra ficar a escadinha Então vai Vamos rápido E aqui também tem números E aqui também tem números Ah, ali está escrito que é E aqui também tem números Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui no chão, é o sistema solar, são as órbitas, órbitas da Terra, de Vênus, Marte, e o Sol, aqui no meio, Mercúrio, Vênus, acho que não sei lá o que é isso aqui, como observar o sistema solar, viu o letrero? Fica aí que eu vou tirar uma. 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 Fica aí que eu vou tirar uma.